Olha só esses homens tomando banho próximo a essa manilha junto ao canal do Rio Camarujipe. Daqui a pouco eu falo sobre esse banho, pois nosso vídeo de hoje é para contar a história desse que é o maior rio da cidade de Salvador. Vamos acompanhar o seu leito destacando a arquitetura dos locais que esse manancial passa. Vamos conhecer um trecho da Rodovia Federal BR-324, também a Estação Acesso Norte, onde acontece a junção Corrindo as Tripas. Vê a região do Iguatemi, vamos passar pelo Salvador Shopping até chegar à sua foz na região do Costa Azul. É muito triste a situação desse rio que há muito tempo se transformou em um canal de escoamento de redes de esgoto. Esse é um passeio e também uma denúncia desse rio que agoniza e pede socorro. Para quem já é inscrito, sabe que aqui é a Comunidade VDS, que é a sigla do meu projeto de vida. É nesse espaço que eu falo de rios degradados como esse, de problemas ambientais, falo de arquitetura e construção, de mobilidade urbana, cultura e tradição desse planeta chamado Bahia. É esse lugar lindo e complicado onde eu moro. Se você não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou Joa Souza, sou fotógrafo e labuto produzindo imagens para a agência de histórias. São imagens como essas que eu também costumo contar histórias. Se você quer saber um pouco mais sobre a minha nada mole vida, me segue no Instagram, que lá sempre deixo uma deixa por onde ando e o que estou aprontando. Agora, se você quer destrinchar o que se passa nesse canal, não é por nada não, jovem. Mas é melhor você se inscrever e ativar o sininho das notificações. E se esse vídeo de alguma forma passar no seu padrão de qualidade ou de alguma forma te tocar, deixa um like para ajudar na disseminação do meu trabalho aqui no YouTube. Também comenta algo interessante que eu vou ler e vou responder. E comigo é daquele jeito, não tem conversa mole. Vai ter resposta, sim senhor e sim senhora. Mas o negócio é o seguinte. Estou na região da Rótula do Abacaxi, próxima à estação Acesso Norte. É nessa estação que acontece o encontro da linha 1 com a linha 2 do metrô de Salvador. Esse local também é o encontro da rodovia BR-324 com as demais vias de acesso à cidade. E essa região é o local de muitos encontros mesmo. Um desses encontros acontece meio despercebido da agitação da metrópole. Aqui acontece a junção do Rio das Tripas com o Rio Camarujipe. E esse encontro acontece bem discreto pelas galerias submersas, onde por cima passa o trânsito da cidade. O Rio das Tripas nasce na região da Barroquinha e vem percorrendo a região das Sete Portas, Dois Leões, sai na Via Expressa, Baía de Todos os Santos e vem para encontrar o Camarajipe por aqui. E o Rio Camarajipe é o maior rio da cidade de Salvador, cuja sua extensão é de cerca de 14 quilômetros. Suas nascentes são localizadas na região de Pirajá, também nos bairros de Marechal Rondon, Boa Vista de São Caetano, Calabertão e Mata Escura. Ele vem recebendo pequenos córregos, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito da rodovia BR-324, até chegar por aqui. O Rio é Camarajipe, embora muitos o conheçam como Camurujipe. O Rio tem o seu nome originário de uma planta em sua margem chamada Lantena Camará. Essa planta é uma florzinha amarela e folhas grossas. A Lantena Camará é reconhecidamente tóxica. A ingestão de uma boa quantidade pode levar a óbito. Então, camarada, fique esperto e se saia do banquete desse vegetal. A bacia desse rio já foi usada como abastecimento humano em nossa cidade nos anos 70. Mas a contaminação causada pelo lançamento de esgotos in natura e resíduos tóxicos inviabilizou o consumo desse recurso. A realidade é que esse rio vem sofrendo gravemente com despejo de dejetos e esgotos durante o seu curso. Pela cor da água, você já pode imaginar que a situação do velho Camarajipe é muito triste mesmo. Mas todo o rio segue seu leito de encontro ao mar. E essa caminhada passa meio despercebido ao lado da estação Detran do metrô. Essa é a linha 2 desse modal de transporte. E essa linha vai magiando o leito do Camarajipe. Nessa região que fica em frente à Catedral da Igreja Universal do Reino de Deus, o rio é bombeado para uma estação de tratamento de esgoto da empresa baiana de saneamento, a Embasa, e o rio meio que desaparece, restando apenas um filetezinho de água. Embora haja registro que esse rio fazia esse trajeto naturalmente até o Largo da Mariquita, no bairro do Rio Vermelho, e recebia o rio Lucaia como afluente. E esses dois, quando se juntavam em tempo de chuva, alagavam tudo pelo bairro do Rio Vermelho. E essa foi a alegação do Departamento Nacional de Obras e Saneamento desviar o curso do Camarajipe para o trecho atual. Esse fato foi na década de 70. Mas aqui é um centro de movimentação grande de veículos. Nessa região fica a rodoviária, uma estação do metrô e também uma estação do BRT. Aqui está o shopping da Bahia, o antigo Iguatemi. E esse é o maior shopping da nossa cidade. E o bicho pega no trânsito dessa região. Aqui é complicado, principalmente nos horários de pico. Já foram feitas algumas medidas para amortizar o fluxo, como, por exemplo, a construção dessa ponte, que faz a ligação dos veículos que saem da região do shopping da Bahia, seguirem direto para a ligação Iguatemi Paralela. Aqui mais adiante, tem esse pátio de estacionamento de veículos do sistema BRT de transporte. São ônibus elétricos, esses verdes, e outros motorizados a diesel. E aqui está aquela turma fazendo seu asseio. Como nossa cidade é muito quente, um banho desse é providencial. Ai Maria, coragem, tem essa dupla pendurada, fazendo a limpeza da fachada desse edifício. E eu vou confessar uma coisa, nesse trabalho aí eu não tenho coragem de fazer não. Pense num sujeito que tem medo de altura. Deus é mais! Mas vamos seguir nosso personagem que é esse rio triste e quase sem vida, que serpenteia o seu leito pela região onde está o Salvador Shopping. Esse centro comercial foi implantado aqui em 2007, no terreno onde antes funcionava a Companhia de Desenvolvimento Urbano, a Desal. E esse é o segundo maior shopping do nosso estado. São 464 lojas, 296 mil metros de área construída. Tem cinema, supermercado, livraria, é um mundo de coisa. Ai Maria, esse shopping é uma cidade. E o nosso personagem passa timidamente nesse local em meio a essa vegetação. Essa região reúne um rebanho de edifícios comerciais e por conta disso, essa localidade é considerada o centro financeiro da capital baiana. E aqui ele segue em busca da sua foz. Esse trecho ele faz a divisão do bairro do Estiep com a Pituba. E o Camaragipe continua recebendo dejetos. Além de esgotos, outros materiais são lançados no seu leito. Como garrafas pets, plásticos, utensílios de casa, vestuário, sofá. A remaria é meio mundo de coisa descartado nesse pobre rio. A beleza desse espelho d'água formado na região do Costa Azul, próximo a sua foz, esconde a tristeza de um rio que agoniza e pede socorro. E parece que o único a acolher suas dores é o mar que recebe as suas águas tóxicas. Deixa eu falar uma coisa importante para você que assistiu esse vídeo até aqui. Esse trabalho é desenvolvido sem nenhuma ajuda de entidades públicas ou privadas. Dessa forma eu tenho a liberdade de falar o que quiser e do meu jeito. Sem nenhuma censura ou mordaça. Mas a minha liberdade esbarra no limite financeiro. Eu bem que gostaria muito de fazer outras denúncias como essas desse rio que recebe esgoito à torta e à direita do seu trajeto. Mas o orçamento é limitado. E se você entender que esse espaço deve crescer ainda mais, dê uma focinha para continuar existindo aqui no YouTube. E nem precisa ser muita coisa não. Dois reais, cinco, dez reais. Mas se quiser chegar firme e fazer uma presença mais vultosa, tipo uma notinha de cinquenta ou de cem, ou aquele lobo guará que está sobrando aí no seu orçamento, manda para cá que a minha resposta é mais denúncias e vídeos como esses. Pode ser por Pix, Paypal ou um Valeu Demais aqui no YouTube. Chega firme, jovem. Tira a mão do bolso, faz sua presença. Não deixa a minha voz se calar que tenho muito a mostrar aqui na comunidade VDS. E vontade de botar porcando é o que não me falta, pois coragem para trabalhar eu tenho é muita. Porém o limite financeiro inviabiliza a minha determinação. Armaria é muito difícil querer trabalhar e ficar com as mãos amarradas. Essa é a história de um rio que agoniza e pede socorro, contada através das imagens do cavalo no cão, que é esse meu drone da DJI que bota pocando nas imagens. Se você gostou desse trabalho, peça a gentileza de sapecar o like com força para ajudar na divulgação do meu trabalho. Também comente, deixe sua sugestão para outros temas a ser abordados aqui na comunidade VDS. Fala de onde está assistindo meus vídeos. Eu faço muita questão de ler e responder. E se você puder indicar esse trabalho nos grupos de amigos do Zap, é só copiar o link e mandar ver. Diz o povo para assistir e comentar. Mas está feita a documentação desse trajeto do rio Camaragipe pela cidade de Salvador da Bahia. E espero que tenha gostado desse trabalho. E eu vou ficando por aqui, contando as minhas histórias através de imagens que eu faço por aí. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E veja também a documentação que fiz nas obras do Tramo 3 e da Nova Rodoviária, que fica na região de Águas Claras. Veja a antiga fábrica da Ford na cidade de Camaçari, que nesse local em breve será instalada uma montadora de veículos elétricos. nesses vídeos sugeridos aí embaixo.